O Amoré surgiu há 15 anos. De repente desagoaram no Porto o Rui Pego, o António Macedo, o Marinho. Fomos almoçar e eles desafiaram para fazer o Amoré com o António Macedo. Depois aconteceu, e eu compreendo perfeitamente, e a RDP achou que o programa ganharia se, além de mim, houvesse uma mulher. Porque, no fim de contas, não nos podemos esquecer que a metade maior da humanidade são mulheres. E aí eu passei a fazer o programa com a Ana Mesquita, e nos últimos 10, quase 11 anos, a Inês Menezes tem feito o favor de maturar. Agora, o livro, bom, aí eu sou o mal da fita, porque o Rui Colceiro há vários anos que me pedia para fazermos este livro. E eu fui sempre resistindo, porque acho que o Amoré é um programa que fica a dever tanto à oralidade, que fica a dever tanto à gargalhada da Inês, que fica a dever tanto também à energia da Inês, porque eu às vezes já estou rabugento e cansavota, etc. que eu fui sempre arranjando desculpas. Nesta altura, havia demasiadas coincidências. O programa fez 15 anos, em outubro. Eu faço 30 anos de rádio, em 2019, e pensei, se as pessoas esperam encontrar o programa no livro, não encontram. Mas, em contrapartida, eu acho que o livro é uma boa homenagem ao programa e a tudo aquilo que ele teve de bom. E, como compreendem, é um programa que dura 15 anos, tem que nos dar prazer, senão não dura. É muito tempo. Isso costuma ser um dos diálogos angustiantes para mim, entre mim e Inês, quando não estamos no ar. Sou eu a protestar e a dizer à Inês, mas eu já falei disto, eu já falei de tudo, não podemos continuar. E, então, ela fica perfeitamente numa calma olímpica e diz, arranja outra maneira de abordar o tema. E, portanto, é assim, claro que há montes de coisas que ainda ficaram por abordar. Há montes de coisas que repetimos. Há ouvintes, por exemplo, daqueles fiéis, que dizem, ah, o programa no início era mais baseado em sexualidade e depois foi divergindo, mas é culpa. Muitos dos programas têm a ver com a área de saúde, eu sou médico, para todos os efeitos, ou com questões sociais. Podemos não o ter conseguido, mas acho que posso falar, em meu nome e da Inês, uma coisa esteve sempre no nosso espírito, tentarmos fazer serviço público, mais a mais por estarmos na antena. São, agora vamos ver, eu nunca alinhei na diabolização da tecnologia, mas também nunca alinhei naquele discurso otimista de que isto é muito simples, a tecnologia faz o que nós mandamos e, em qualquer altura, nós desligamos e ponto final. Não é assim o brutal avanço tecnológico dos últimos anos. Isto importa porque tecnologia houve sempre e mudanças tecnológicas houve sempre. Aos meus alunos eu dou-lhes o exemplo da máquina de escrever e como homens como T.S. Eliot e Nietzsche disseram que escreviam de maneira diferente na máquina em comparação com quanto escreviam à mão. Agora, o salto recente foi enorme, a uma velocidade extraordinária. Nós, médicos, perguntamos se, por exemplo, nós, em termos psicológicos, estávamos preparados para um salto quantitativo e qualitativo desse. Mas, precisamos ter a noção que, com a utilização da tecnologia, nós estamos a pensar de um modo diferente, mais superficial, mais rápido. Nós estamos a escrever de um modo diferente. E, portanto, se não há uma educação dos mais novos, que já cresceram neste mundo, para que eles consigam, pelo menos, tentar, por exemplo, triar as toneladas de informação, algumas delas falsas, diga-se o passado, mas, se não forem capazes de triar a informação, é muito difícil depois distinguir, já nem estou a dizer o verdadeiro ou o falso, vivemos na época das fake news, curiosamente, que algumas pessoas não dizem que são mentiras, são inverdades, que é uma nova moda. Mas, não é só isso. É, por exemplo, conseguir triar o que é mais importante e o que é completamente lateral. Há estudos preocupantes que nos dizem assim, num mundo tecnológico, em que nós podemos aceder a todo o tipo de informação em segundos, o que é uma enorme vantagem, há muitos trabalhos científicos que, quando nós vamos ver a bibliografia, as dez primeiras referências são sempre as mesmas. São as primeiras que apareceram na Google e isto é um empobrecimento do pensamento. Nas relações, há de tudo como na botica. Eu recebo no meu consultório casais felicíssimos que se conheceram no Facebook ou no Tinder, que têm uma reputação de ser algo mais pontual, e, em contrapartida, recebo casais que estão a tentar salvar o casamento, ou, quando todos dizem o casamento, não tem que haver papéis assinados, a relação. Porquê? Porque um deles andou a vasculhar a tecnologia do outro de fio a pavio e encontrou coisas que não queria. Ou, imaginem, não encontrou nada. E, porque não encontrou nada, acha estranho e acha que o outro apagou. Portanto, é verdade. As coisas estão diferentes em termos de relacionamento. Às vezes, essa questão tem a ver com o tempo. Num primeiro momento, quando nós não arriscamos, é frequente que fiquemos aliviados, não é? Quem não mete a cabeça, não corre o risco daquilha corte. Mas, depois, à medida que o tempo passa, muitas vezes surge a nostalgia, assim, no fundo dos nossos neurônios, e começamos a interrogar-nos daquele modo um bocado triste, que é o que é que teria acontecido se... E este o que é que teria acontecido se pode começar a tornar-se um fantasma muito opressivo. Porque, depois, nós pensamos ah, tinha corrido bem, perdi uma oportunidade. Se quiserem, eu costumo dizer assim, cada um deve falar de si. eu não gostaria de chegar ao fim da minha vida e dizer assim, nunca arrisquei e, portanto, nunca me magoei. Prefiro chegar ao fim da minha vida e dizer, arrisquei, às vezes deu para torto, fiquei com nó duas negras, mas, outras vezes, foi muito bom. Porquê? Porque há determinados sentimentos, que eu já experimentei, que penso que teria tido uma vida muito pobre sem eles. Mas eu admito perfeitamente que alguém prefira ter uma vida ascética até ao fim. É uma questão da opção. Embora, também vamos ver se nos entendemos. Uma coisa é o que nós dizemos. E quantos de nós dizem a mim nunca mais magal. Homens, nunca mais. Mulheres, nem pensar. E, no dia seguinte, estão apaixonados e pronto. Aí vamos nós para a montanha russa. Em primeiro lugar, as mulheres verbalizam mais facilmente que os homens. Não entrarei em diferenças que tenham a ver com questões biológicas. Os cérebros são diferentes. Portanto, é evidente que há diferença. As mulheres são melhores em termos verbais. As mulheres são melhores, isto são estudos, não sou eu que estou a inventar. As mulheres são melhores em compreensão de texto, por exemplo. Mas não há só a questão de eventuais diferenças biológicas. Há a questão da cultura. por exemplo, pese embora que estas diferenças terem esmeicido, felizmente, mas os homens ainda são educados naquela noção de que um homem deve aguentar, que um homem não se deve queixar. Não sei se já repararam, mas há uma data de frases clássicas para os homens que não existem para as mulheres. Mostra que és um homem. A famosíssima um homem não chora, que é uma das mentiras mais velhas da humanidade. Claro que os homens choram, mas escondem-se muitas vezes. As mulheres são melhores a falar dos seus sentimentos, são melhores a analisá-los. Eu faço clínica há 40 anos e no início praticamente só havia mulheres a irem e quando eu pedia para ir o casal elas diziam o meu companheiro diz que nem pensar que estas coisas são para serem resolvidas por nós não precisamos contar a nossa vida a ninguém. Isto tem mudado o mundo, diga-se passagem, mas também não nos podemos esquecer de outra coisa. As mulheres por uma questão cultural foram sempre as cuidadoras e ao serem as cuidadoras estão sempre a lidar com os afetos, com a tristeza, com a alegria, com a alegria todos nós gostamos de lidar, não é? Mas isto também faz com que elas tenham um treino de proximidade com os afetos delas mesmas e dos outros que os homens não têm na realidade. Pode, quer dizer, que diabo. Há amores felicíssimos. O que não há é felicidades, cada um tem o seu conceito de felicidade. O que não há é felicidades permanentes, sete dias por semana, doze meses por ano. Agora, há muitas vezes a noção de que amor e sofrimento têm que estar de mãos dadas. é evidente. Há pouco falámos de arriscar. Quando eu era puta, agora nunca ouço isso, mas quando eu era puta havia um velho ditado que dizia quem vai à guerra vai e leva. Nas relações é evidente que nós estamos expostos. Suponhamos, a rejeição. O outro um dia chega e diz descobri que já só sou teu amigo, mas já não estou apaixonado por ti. Mas quem é que gosta de ouvir isto se continua apaixonado pelo outro? E claro que vai sofrer. Agora, o que eu não acho é que tenha que ser uma espécie de fusão. Quer dizer, se amamos, o sofrimento se não é hoje, é depois do Natal e já vamos com sorte. Não, não é necessariamente assim. Mas isso é uma velha tradição. Se repararem, por exemplo, na cultura, na arte, também temos tendência para fazer essa associação. Quem são os artistas? é gente que sofre horrores e depois, porque está muito angustiada, consegue criar a obra de arte. Não é verdade. Houve artistas que tinham as vidas mais burguesas, instaladas e felizes e isso não os impediu de produzirem obras de arte. Portanto, não, não creio que seja um casamento monogâmico o casamento entre amor e sofrimento. Não. É, embora eu ache que hoje em dia não é assim que se diz. Pô, não. Hoje em dia, quando, às vezes, eu gosto muito de Bautista e quando, às vezes, utilizo Bautista em conferências, há alguém que se levanta para pôr uma questão e diz, portanto, o que nós temos que fazer é um reset. Pronto, é a diferença entre um analfabeto tecnológico e outras gerações. É claro que, em termos ideais, numa relação, para pô-la de novo em movimento, a navegar, ou no fim de uma relação para estarmos disponíveis para começar outra, seja daqui a um mês ou daqui a um ano, o ideal seria fazer uma limpeza geral. Mas, arrisco-me a dizer, felizmente, isso não é possível. Porque limpeza geral seria esquecer o que está para trás. E sem memória nós não existimos. Sem memória não há verdadeiramente identidade. Sem memória, até, desculpem se é mais prosaico, nós não podemos evitar determinados erros que cometemos no passado ou determinadas armadilhas por parte de outra pessoa. E, portanto, é assim, fazer uma limpeza geral, sim, mas tendo a noção que, quando se faz limpeza geral, os objetos continuam lá. Quando nós, por exemplo, fazemos uma limpeza geral à nossa memória, para mim, é apenas com o objetivo de não permitir que o nosso passado determine de uma forma inconsciente o nosso futuro. É, nunca é com o intuito de apagar o passado. Quando nós contamos a nossa história amorosa a outra pessoa, e sobretudo a um profissional, acaba por vir à superfície uma espécie de padrão. As pessoas com que nos relacionámos e com quem falhámos são perigosamente parecidas. Não tem que ser fisicamente. Mais das vezes, nem é fisicamente. mas se há um padrão, quem é o fator comum? Somos nós. Então, se calhar, há em nós algo que faz com que escolhamos a pessoa errada na altura certa. O que é que acontece? As pessoas cada vez mais nos dizem que não procuram na vida o homem ou a mulher ideal, o homem ou a mulher das suas vidas, que é clássico, uma formação clássica do amor romântico. Só haveria uma pessoa no mundo que nos poderia fazer feliz. Nós hoje sabemos que não é assim. Mas, hoje em dia, as pessoas dizem-nos muito mais o tipo de relação que gostariam de ter com alguém. Ora, para isso, é preciso que essa pessoa e nós construamos essa relação. Agora, se suponhamos que há em nós uma tendência, por múltiplas razões, para cairmos em situações, suponhamos em que nós ficamos sempre dependentes do outro. Por exemplo, aquelas relações em que nós praticamente abandonamos os nossos amigos porque o outro tem alguns ciúmes das pessoas que conhecem o nosso passado. Já nem vou falar de relações passadas. E nós, com a melhor das intenções, passamos com armas e bagagens para o círculo do outro, em que nós temos tendência de sistematicamente apaziguar qualquer fonte de conflito como cedendo aos desejos do outro. Se o padrão da relação é sempre este, é muito provável que um dia nós cheguemos à conclusão que estamos a anularmos, que quando há problemas na relação e eventualmente o outro se vai embora, nós ficamos num vazio relacional complicado e nessa altura nós temos que mudar, pronto, agora vou tentar também falar esse tipo de linguagem, temos que mudar o chip, é assim que se diz, não é? Portanto, temos que entrar na relação mais como um sujeito de uma forma igualitária e menos como um apêndice do outro. Se estamos habituados a funcionar da maneira que eu lhes escrevi, isto é angustiante, porque nós pensamos assim, mas eu agora bato o pé e ele ou ela vai-se embora. Em primeiro lugar, não é garantido, sobretudo se o outro gosta de nós. em segundo lugar, eu lembraria que não batemos o pé para trás e eventualmente as pessoas foram-se embora de qualquer forma. Então, está na altura de tentar um modo diferente de funcionamento. Os homens da ciência dizem-nos que uma das, se não a principal riqueza é a diversidade. Foi a diversidade que nos trouxe até aqui. É a diversidade que em termos éticos deve dirigir os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. É evidente que quando alguém partilha os nossos gostos, não tem que ser só busiqueiros, isso facilita muito a aproximação. Mas em contrapartida, se há uma sobreposição quase total, é mais provável que aconteça uma coisa triste nas relações, que é o outro deixar de, inadvertidamente, não estou a dizer que isso seja o programa para o dia quando ele se levanta ou ela se levanta. Mas o outro deixa de ter a capacidade de nos surpreender. E se o outro é diferente de nós, isso enriquece-nos também. É claro que, às vezes, a fase da relação também mete o narizito nestas questões. Na paixão, na paixão, se nós somos extrema-esquerda, o outro pode ser de extrema-direita. Nós somos dragões furiosos e o outro é uma águia que só falta voar como a águia vitória. E tudo isto é como se passasse um caterpillar, porque nós estamos apaixonados. Mas a paixão consome muita energia. É muito difícil viver apaixonado durante 20 anos. Portanto, quando as coisas correm bem, a paixão desagua no amor e no amor as diferenças vêm à tona. E é muito reconfortante nós termos um pensamento do género. Então este maroto está-me a gozar porque o meu clube perdeu. E estamos irritadíssimos e somos capazes de sair e dar uma volta de automóvel. O que não nos ocorre é que por causa disso não gostamos dele. O que não nos ocorre se ele vota num partido que não é aquele em que nós votamos é que isso é suficientemente importante para que a relação fique em perigo. Portanto, a diferença não tem problema nenhum. E voltando à pergunta inicial disso tem a ver com a canção famosa do T e do Rui Voloso, se o outro gosta de músicas diferentes, não quer dizer que um dia nós gostemos de todas elas e vice-versa. Mas o outro também pode ter a capacidade de nos abrir outros horizontes musicais, aqui, estritamente. e porquê é que alguém que cresceu a gostar de música clássica um dia não pode soltar uma gargalhada e dizer é pá, afinal sou capaz de ir a um concerto do ACDC e curtir aquilo. Eu acho que é bom. O que me inspira. Isso é partir do princípio que eu alguma vez estive inspirado. Há uma coisa que acho que é uma sorte e uma bênção que é eu ainda gosto que o faça. Assusta-me muito pensar o que seria a minha vida hoje em dia se eu tivesse deixado de ter prazer esta frase até pode ser mal interpretada porque sendo eu psiquiatra como compreendem os meus interlocutores em 99 ou 9% dos casos não são pessoas felizes. Quem é feliz tem muito mais em gastar e muito bem o seu dinheiro do que falar com um profissional. Mas eu continuo a gostar de falar com as pessoas. Eu continuo a ficar muito satisfeito se uma psicoterapia corre bem. Eu continuo a gostar de ler sobre a minha profissão isto em termos clínicos e continuo a gostar de ensinar porque sendo embora um professor aposentado uma pessoa vai sempre ou fazendo as suas conferências workshops etc. E portanto essas duas coisas têm sido importantes. Em termos de audiovisuais eu nunca fiz segredo que gosto muito mais de rádio do que de televisão e amanhã eu posso estar a fazer televisão outra vez porque não em termos episódicos já me vejo com mais dificuldade com algo obsessivamente marcado mas tirando as minhas inseguranças perfeitamente naturais num tipo que vai para 70 anos tirando às vezes o cansaço a rádio para mim alguns de vocês já podem ter sentido isso eu sou muito preguiçoso e portanto quando quando vou ao ginásio antes tive que vencer não sei quantos truques dentro da minha cabeça que me empurram para casa e para o sofá mas não posso negar que venho do ginásio e sentir-me melhor e com a rádio é um bocado assim às vezes eu digo já não consigo que livros é que vou ler para este programa eventualmente que citação etc mas não posso negar e a Inês sublinham sempre que quando acaba é muito raro que não acabemos satisfeitos mortos seguramente com o Eugênio de Andrade era um homem que me fez o favor de ser meu amigo e de quem eu gostava muito muito dos vivos pelo facto de recentemente o ter lido e ter gostado muito se calhar se calhar arrastava para um dos meus restaurantes em Matosinhos o Afonso Cruz bem com o músico ultimamente eu tenho sido quase monopolizado pelo Júlio Rezendo há dois anos que andamos em digressão com o nosso disco Poesia Homónima ele agora lançou um disco não se esqueçam disso é um disco na minha opinião profundamente inovador mas com músicos é assim o Júlio já não conta com músico é uma espécie de filho adotivo o Sérgio Rudinho também não conta porque é uma espécie de irmão que está em Lisboa mas evidentemente é um prazer quando nos reencontramos em contrapartida há cerca de dois meses penso eu tive um privilégio muito raro porque eu sempre queria sempre tinha querido conhecê-lo e então através da Inês eu acabei a jantar com o Fausto e foi uma delícia não foi por aquele rio acima mas foi uma delícia comprei comprei em Amsterdão o terceiro livro da Harari os 21 conselhos para o século XXI que devo dizer e perdoar-me é uma má língua que na minha opinião não acrescenta muito aos dois anteriores mas vamos ser justos se eu estivesse a vender como ele é evidente também já tinha escrito para aí o terceiro o quarto e o quinto por isso é perfeitamente natural estou a ler o último António Lobo Antunes porque lá está os padrões não é? e a minha preguiça chegou uma altura da minha vida em que eu disse eu adoro as crónicas deste homem e tenho uma relação má com os livros deste homem então pronto que se dane só leio as crónicas e não leio mais os livros e vai lá saber-se porquê este outono eu disse não vou regressar aos livros e comprei o último livro de Lobo Antunes acabado lamento muito mas o último livro que acabei foi um livro sobre políticas de saúde e envelhecimento por causa de razões profissionais possível e